Fala minha galera, bom prazer, estamos por aqui na grande vaqueada do Parque Márcio Nogueiras e estamos no estado do Ceará, na cidade de Iguatú, vivenciando mais uma etapa do campeonato BGV Portal vou acompanhar pra vocês agora, pra ver como é que vai ser aí a grande apresentação do vaqueiro Ed Ganeto mostrando a mar do fit, vamos embora chamando o like, ativa o sininho, tá prontinho e preparado aqui agora, prontinho já pra entrar na cançada pra correr o seu primeiro boi, e eu vou correr pra faixa pra trazer esse conteúdo extraordinário pra vocês como já tá na pista, contando a mar do fit, inspirado aí pelo Marcelo Nogueira noitão por aqui, pra mostrar pra vocês como é que vai ser a apresentação do grande vaqueiro Ed Ganeto Boa, esse carro alegrando aí tu fica pequeno demais, diga, pro tamanho que tu fica como é que vai ser uma castanha xoxa e eu vou por aqui, no oferecimento aí de PLM, PLM a marca que veste os vaqueiros Pé de Mourão se você tiver pronto, preparado, querendo, a marca é PLM restaurante de picanha de ouro, em João Pessoa, na capital paraibana um grande abraço ao seu citón, o tom da picanha, né galera da borracharia aí do nó, conectado com a gente, o Gert Germano um grande abraço, amigo Gert Germano serviço de borraqueiro você encontra aí na borracharia do nó, na capital paraibana, em João Pessoa Ed Ganeto já tá apertando a luz, já tá pedindo a proteção divina fez o sinal da cruz, tá montando aí no amar do fit e vai pra pista agora pra correr o seu segundo boi e a gente vai acompanhar, então vamos embora gente aí a representação do Páquaro Nidão, retornando agora aqui o libertado e montando animal armado do fit ali, aí Ed Ganeto, o Sinal Morão, o sangue aberto, o Gert Germano, o Gert Germano vai ligar 10 anos, aí Ed Ganeto, o Gert Germano, o Gert Germano, o Gert Germano vai partir o trabalho, o Gão, o Boi, o Marcelo Guilherme, o Boi, o Boi, o Boi, o Vino, o Retorno, volta agora, o Cleiton Lima o Ed Ganeto vem com o retorno aí no seu segundo boi, mas vamos por aqui quero mandar um grande abraço, meu amigo Dudu de Sapé a galera que passa aí, ó, na BR-230 próximo ao quilômetro do Meadroz, de lado ao restaurante do Caipira em frente ao condomínio Agresilho procura a loja, meu amigo Dudu de Sapé com a grande novidade agora tá vendendo aí a nossa suplementação a performance rosa loja Dudu de Sapé, localizada na BR-230 o Gert Germano o Gert Germano o PSG a parte do 사람� classifical o Gert Germano o Gert Germano a parte do Eita, que é o Guararnirã. Vai montando o irmão Armando Fittier, de Gareta. Traca na Manifina. Eita, que é o Guararnirã. Olha o boi. Aí, retorna agora o Fabrício Massino, que vem retornando o Fabrício para o Brasil, João Augusto. Vá. 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 Boa noite. 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 Boa noite.